Se você está descalço com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. Despenso não, pode ir sem roupa e sem coração, tu vai ficar de pé na pamba, depois que eu te pecar em cima da minha cama, vai ficar de pé na pamba, vou encher que essa pambinha se apaixona. Tu vai ficar de pé na pamba, depois que eu te pecar em cima da minha cama, ela vai jogar de ladinho de brinche de tosta, vai jogar de ladinho de brinche de tosta, vai jogar de ladinho de brinche de tosta, vai jogar de ladinho de frente e recosta, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Tchau, tchau.